Agora sim, autoriza e rola a bola em Fortaleza. De bola, faz a abertura para o Oscar, já ganhou na primeira, Neymar vem pelo meio, ele olhou, jogou, tocou, marcou o impedimento. O Bandeira, Arnaldo de fora, ele marcou o impedimento, o Bandeira parou. Meu Deus, impedimento claro, Bandeirinha não deu nada, correu para o meio. Fazendo uma pressão no arco-reserva aqui da Holanda. Aí vem o Messi para o ataque de novo. A boa abertura pela direita, ela vem, bomba para o gol. Do Brasileiro, o Bandeira disse que não aconteceu. Aí eu vi a segunda, o Paulinho passou da bola, sobra do Dani Alves, jogou para a área, Neymar de cabeça, na trave. O goleiro, a mão do goleiro e a trave. Cochou. Tive a impressão que ele dividia a bola ali com a mão e a trave, não, a mão direita, olha só. Vido no lance. A jogada de linha de fundo é sempre perigosa. Luiz Gustavo tirou a sobra. Laiú, botou de lado, a bola batida para o gol. Traz o Vázquez. Tranquilha sem campo, lá vem cruzamento, vem bola para a área. Olha a chance, olha o gol. O goleiro salvou. Forma um espetáculo. O time do México tem três jogadores também no aquecimento. O Brasil partiu pela direita, olha a chance brasileiro, cruzamento. Muito mergulha, Rodrigues, para tirar de cabeça. Chegando, vem ameaçando. Outra vez a bola batida de longo. Foi o Vázquez, o canhoto que bate bem de perna esquerda, que bateu de lua. É bom jogador, muito bom jogador. Olha o mestre chegando de forma perigosa. Há 12 minutos e o Giro César diz, e aí, gente, vamos jogar ou não vamos? No direito do goleiro, o show lá. Partiu o Neymar para a direita, bateu. Ah, estava na bola o goleiro. O Fred começou a fazer o gol, partiu o terceiro jogo, vamos ver. Bernardo partiu pela esquerda, tirou o cruzamento. Olha a chance, o Neymar bateu. Fazendo o toque para Bernardo. Jô ali na frente, jogou para o Jô. Bate para o gol, bate para o gol, bate para o gol. E vai mexer de novo. Mil pessoas aqui, milhões e milhões no Brasil. Cruzamento, bola para a área de gol. O goleiro pegou. Olha a chance de novo. O goleiro soa. Olha a cabeçada do Thiago Silber. Olha o lançamento para frente. A tentativa de jogada com o Remelius pela direita. Bateu cruzado, Júlio César. Desde o início do jogo, atacado um pouco mais, tendo mais movimentação. Mas para Marques. Apito lá, entrou. Final de jogo no Castelão.